Feche a porta. Vai, meninas. 5, 6, 7 e... 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Palmas para todos. Espera aí nos vão já embora. Esperem um bocadinho. Esperem um bocadinho. Deixem depois as vossas coisas em cima.